Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento de hoje. Essa é a quarta maratona de edição de verbetes da Wikipédia realizada pelo Wikimovimento Brasil com o Museu do Futebol. Eu fico muito feliz que tenha sido possível reunir algumas pessoas para editar em conjunto no próprio espaço do museu, como a gente costumava fazer, mas isso não exclui a possibilidade de que editores contribuam diretamente de suas casas, né? Então eu mesma não consegui estar presente dessa vez, então aproveitei para gravar esse vídeo para vocês, no qual eu vou falar sobre por que afinal é interessante editar Wikipédia, vou dar algumas instruções práticas para o nosso evento de hoje e por último vou dar um tutorial de como editar Wikipédia para que vocês conheçam esse universo e se sintam inspirados a editar sempre que quiserem, porque afinal de contas, como eu vou mostrar para vocês, toda edição na Wikipédia conta, tá bom? Então eu sou a Erika Zellini do Wikimovimento Brasil e agradeço aqui então o convite, a parceria com o Museu do Futebol. Então eu já vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês e assim a gente consegue dar então prosseguimento com a nossa programação de hoje, tá? Então aqui, vocês já estão vendo a minha tela. Então reforçando aqui, essa é a nossa quarta editatona com o Museu do Futebol, hoje vamos falar sobre os Jogos Paralímpicos. Eu sou a Erika Zellini e aqui embaixo você já tem o meu contato, erika.wmnobrasil.org e não hesitem em me inscrever, tá bom, pessoal? Então começando desde o início. Muitas pessoas não sabem, mas qualquer pessoa que tem acesso à internet e que saiba os funcionamentos básicos básicos da Wikipédia tá habilitado a contribuir com esse projeto, né? Com essa enciclopédia livre. Isso quer dizer que independente de onde você é, de quem você é, e isso inclui de qual que é a sua formação acadêmica, ou até mesmo se você tem uma formação acadêmica, você tá habilitado a contribuir com esse universo, né? E a partir do momento que a gente se dá conta de que mais do que leitores, nós somos editores em potencial, então a coisa muda, né? Na forma como a gente se relaciona com a Wikipédia. Então a gente começa a entender melhor qual que é o potencial dessa plataforma também, né? Então hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso e espero que vocês se sintam inspirados ao longo do dia de hoje pra nossa atividade, mas também pra forma como vocês entendem a Wikipédia, né? Enfim, se tornando um grande editor da Wikipédia, tá? Então trazendo primeiro pra vocês alguns números, né? Porque eu acho que isso fala bastante sobre esse espaço que a gente vai tratar hoje. Então a Wikipédia consta entre os 10 sites mais acessados do mundo e isso é algo fascinante, né? Ainda mais considerando que quando a gente olha essa lista dos 10 sites mais acessados, a Wikipédia é o único site sem fins lucrativos. Pra curiosidade de vocês, a Wikipédia completou agora esse ano, em 2021, né? Completou 20 anos de existência e a gente percebe que a internet hoje é um ambiente bastante selvagem, né? Bastante corporativista, né? E a Wikipédia se manteve firme e forte como esse grande ponto de relevância dentro da internet, né? Então vamos entender um pouquinho melhor o seu funcionamento no dia de hoje. Algo muito interessante também é que existe uma permanência média muito alta dentro desses verbetes. Então os usuários entram pra buscar alguma informação específica, pra matar uma curiosidade, pra fazer alguma pesquisa, né? E acabam navegando por várias páginas ali dentro, né? Acho que todo mundo já passou por essa experiência de entrar, enfim, nesse looping, né? De, enfim, de verbetes, né? Porque é realmente muito interessante. A Wikipédia existe em mais de 300 idiomas. Isso quer dizer que a Wikipédia em português é apenas um desses idiomas, né? E dentro da Wikipédia em português a gente tem mais de um milhão de artigos. Então vocês imaginem a dimensão da contribuição que as pessoas no mundo inteiro fazem com esse projeto, né? Então, retomando, né? Não é à toa que existe essa relevância toda com a Wikipédia dentro da internet e na forma como as pessoas acessam a informação hoje, né? E aqui, então, na Wikipédia em português, a gente tem mais de nove mil editores ativos. E aí, pra ficar mais claro pra vocês, a Wikipédia em português, ela não é só brasileira, ela não é só portuguesa, ela não é só angolana, mas ela é compartilhada entre toda essa comunidade lusófona, né? Então existe um ambiente realmente colaborativo que ultrapassa uma série de fronteiras, né? Então é muito legal a gente se atentar a esse tipo de dinâmica que é própria da Wikipédia e que faz com que ela dê certo, né? Então, o segredo do sucesso dela, né? Ao longo desses 20 anos tem muito a ver com esses elementos que eu acabei de mencionar, né? Então, pessoas que se reúnem, né? Cada um no seu canto, né? Na maioria das vezes, em muitos momentos e em eventos como as editatonas, mas que, enfim, essas pessoas dedicam o seu tempo, né? Algumas pessoas mais tempo do que outras, mas toda edição acaba contando pra, então, os objetivos das plataformas Wikimedia, né? Que é promover, então, a disponibilização da soma de todo conhecimento humano de forma livre e gratuita pra todo mundo. Então, é um objetivo bastante ousado, bastante ambicioso, mas que parece que tá dando certo, né? Já que não só a Wikipédia, mas tantos outros projetos Wikimedia funcionam nesse sentido e estão de pé até hoje com pessoas colaborando no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil e no nosso universo lusófono, né? Então, o que a gente fala é que esse é um ecossistema do conhecimento livre em expansão. Então, eu gosto de colocar essa imagem aqui e, se vocês perceberem, aqui nós temos o logo da Wikipédia e a Wikipédia é provavelmente o projeto Wikimedia mais conhecido, né? Então, qualquer pesquisa que a gente faça no nosso buscador favorito, né? Um dos primeiros links costuma ser o verbete da Wikipédia, não é à toa, até, enfim, existem vários mecanismos pra que isso aconteça, né? Inclusive, vários elementos que eu mencionei no slide anterior, né? Enfim, o trabalho voluntário, né? Enfim, existe uma série de dinâmicas que eu vou explicar pra vocês, né? Que faz com que exista essa relevância, mas a Wikipédia não é o único projeto Wikimedia, né? Que funciona com esses mesmos elementos. Então, aqui, por exemplo, do lado, a gente tem o Wikimedia Commons, que é um repositório multimídia, ou seja, é o lugar onde as pessoas podem disponibilizar imagens, vídeos, arquivos de áudio, enfim. Aqui embaixo a gente tem também, né, outro projeto, que é o Wikidata, que é um banco de dados web semântico no qual a gente estrutura informação, né? E tantos outros, e tudo isso porque o conhecimento assume várias formas diferentes, né? Então, na Wikipédia, a gente coloca o conhecimento humano dentro de uma linguagem e de até uma metodologia enciclopédica, né? E é isso que a gente vai explorar hoje. Então, eu quis mostrar aqui pra vocês, pra ficar claro que não é só a Wikipédia que existe, que existe todo esse universo que a gente pode, deve contribuir, tá bom? E pra vocês entenderem a relevância desse projeto dentro do que é a internet hoje e de como as pessoas acessam a informação, tá? Então, uma vez que a gente se dá conta de que as pessoas, de fato, acessam todos esses projetos e que eles são alimentados por um trabalho voluntário e colaborativo, então a nossa própria relação com eles muda. A gente acessa o tempo todo os seus conteúdos, né? E a partir do momento que a gente percebe que somos editores em potencial e que a gente não precisa, sei lá, ser um professor universitário ou qualquer coisa do tipo pra contribuir, então a gente consegue direcionar as nossas ações pra melhorar esse espaço, né? E aí que eu entro no meu ponto de hoje, né? Então, por que que a gente organiza maratonas de edição? Porque a Wikipédia não tá completa, muito longe disso. Então, falei pra vocês que o objetivo é a soma de todo conhecimento humano, né? Então, vamos por partes, né? Então, as editatonas são espaço, é o espaço ideal pra gente reunir pessoas interessadas numa determinada temática, pra gente melhorar a qualidade da informação, disponível na enciclopédia livre e, consequentemente, na internet como um todo, tá bom? E a gente percebe que faltam ainda conteúdos sobre os Jogos Paralímpicos e sobre os seus atletas, né? Então, mesmo as próprias modalidades dos Jogos Paralímpicos, quando a gente faz uma busca, né? No Google, por exemplo, ainda falta bastante informação, né? Então, o nosso objetivo aqui de hoje é melhorar as entradas dentro da Wikipédia pra que as pessoas tenham acesso fácil e rápido ao conteúdo de qualidade, não informações pela metade, né? Acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência bastante frustrante, né? Que é você tá com aquela coceira da curiosidade, né? Você faz uma pesquisa rápida na expectativa já de encontrar um verbete da Wikipédia, né? O verbete, ele pode até existir e, quando você entra no verbete, ele tem só poucas linhas, tem até uma sinalização dizendo que, enfim, faltam fontes ou que o verbete não tá completo, né? E dá uma frustração danada, né? Então, imagina que você não é a única pessoa que fez aquela pesquisa, se deparou com aquele conteúdo, né? E, enfim, isso quando a gente encontra também o verbete que a gente tava procurando, né? Muitas vezes esses verbetes que a gente precisa saber, que a gente quer saber, ainda não existem porque nenhuma pessoa ainda teve essa iniciativa, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje como que a gente muda essa situação e como que a gente passa de leitores para editores da Wikipédia, tá? E aí, o foco de hoje vai ser nos Jogos Paralímpicos. E é muito legal que existem várias formas de colaborar com a Wikipédia, tá? Então, vocês podem sempre melhorar verbetes que já existem, vocês podem traduzir bons verbetes de outras Wikipédias e vocês também podem criar novos verbetes. Então, falando um pouquinho sobre cada uma dessas formas de colaboração, né? Então, melhorar verbetes que já existem. Então, eu mencionei esses verbetes que são mais pobrinhos, né? Que eles são mais um esboço do que um verbete em si. Então, você sempre pode buscar mais informações que são adequadas para aquele assunto para inserir ali dentro e expandir, enfim, até o momento que ficar mais apropriado, né? Você pode pegar também verbetes que já estão mais completos, né? E fazer, por exemplo, uma revisão de gramática, né? Então, às vezes a gente está lendo verbetes na Wikipédia, a gente encontra um acento fora do lugar e tal e a gente pode fazer essa edição que é pequenininha, mas que também ajuda, né? Bastante, né? Então, melhorar verbetes na Wikipédia acaba sendo nesse sentido, né? Então, você já vai ter uma estrutura ali dentro, um ou vários editores já mexeram naquilo e você vai, enfim, dar mais uma contribuição ali dentro seguindo, claro, as regras da Wikipédia que eu já vou explicar para vocês. Aí, sobre as traduções. Bom, muitas pessoas falam, ah, a Wikipédia em inglês que é boa. A Wikipédia em português, ela não é tão boa assim. Mais ou menos, né? Então, enfim, a Wikipédia em inglês tem mais verbetes, tem mais contribuidores, então isso faz com que a tendência, né? Que o conteúdo seja mais completo, né? Então, isso não te impede que você traduza os verbetes da Wikipédia em inglês ou de qualquer outro Wikipédia na qual você tem algum tipo de fluência para o português. E aí, claro, sempre fazendo a revisão adequada, né? Verificando as referências que são utilizadas, tentando adicionar também referências locais para embasar aquele conteúdo. Então, essa é uma forma super válida também de você contribuir com a nossa Wikipédia em português, tá bom? Então, se você se deparar com algum verbete que está em qualquer outra enciclopédia livre, né? Que não seja o português, você é bem-vindo sim a traduzir. Pode ser trechos, pode ser o verbete inteiro, né? E a gente tem uma ferramenta específica para isso que facilita esse trabalho se vocês tiverem interesse, tá? E aí, a última forma é criar novos verbetes. Então, isso parece um pouco mais desafiador, talvez até seja para quem está começando hoje a editar o Wikipédia, mas não é impossível. É uma experiência muito divertida criar novos verbetes. A única coisa é que a gente sempre precisa se atentar para os critérios de notoriedade que são estabelecidos pela nossa comunidade, tá bom? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Porque às vezes a gente acha que algum assunto é muito interessante. A gente pensa, nossa, como que esse assunto ainda não tem um verbete dentro da Wikipédia, né? E aí, a pessoa cria esse verbete e passa pela frustração que é ter o seu verbete removido, né? O seu verbete deletado da Wikipédia. E, enfim, existem esses critérios de notoriedade da comunidade que são muito importantes de serem respeitados e de, enfim, a gente entender como eles funcionam, né? Como que a gente participa dessa comunidade porque é isso que vai trazer também essa relevância da Wikipédia, né? Nesse ambiente de acesso à informação, né? Então, não é qualquer informação, não é qualquer assunto que pode entrar dentro da enciclopédia. A gente precisa ter um pouquinho de critério, né? A gente precisa, enfim, estabelecer algumas boas práticas. Não é nada difícil, mas é algo que é sempre importante da gente destacar, ainda mais quando a gente está começando nesse universo, tá? Então, a minha principal orientação para o dia de hoje é a gente focar em melhorar verbetes que já existem e traduzir bons verbetes. Para quem já tiver um pouquinho mais de experiência, siga em frente, então, e cria os novos verbetes seguindo as nossas regrinhas, tá? E se você for um editor novo que está começando hoje, né? Mas se você já entende bem quais são as regrinhas, então, por que não também criar um verbete novo, tá? E aí, aqui, eu trago para vocês um pouco do que foi, né? Essa experiência com as maratonas de edição da Wikipédia com o modelo do futebol. Aqui é uma imagem da gente se reunindo presencialmente, né? No centro de referência. E a gente fez alguns encontros para melhorar verbetes sobre jogadoras de futebol feminino. E esse tipo de atividade tem um impacto muito grande. Então, eu me lembro que a gente fez uma editatona no contexto da Copa do Mundo Feminina, que estava para acontecer. E esse é o momento no qual as pessoas param para pesquisar sobre esse evento dentro da internet, né? E é uma frustração tremenda quando você procura sobre aquela jogadora, né? Ou sobre aquele atleta. Você está vendo, você está assistindo, você está acompanhando. Nossa, nunca ouviu falar desse atleta, né? Quem é essa pessoa? Você dá aquele Google pelo celular e não tem o verbete, né? Muito frustrante. Então, a gente tentou resolver essa situação. Estava fazendo essa maratona de edição. Foi super divertida. A gente criou uma série de verbetes que eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois para verificar esse trabalho que a gente fez, né? E é um esforço coletivo de algumas pessoas que se reúnem para dedicar parte do seu tempo, né? Então, hoje aqui nesse sábado, das 10h às 5h da tarde é o que a gente vai fazer. E é uma experiência gostosa quando a gente faz assim presencialmente, mas cada um editando de sua casa também tem funcionado, né? Então, a gente está mais conectado do que a gente, enfim, pode imaginar. E aí, quais são então essas regras do jogo, né? Então, quais são as regras básicas para a gente orientar a nossa atividade de hoje? Então, uma primeira regrinha que é bastante básica é conforme você for editar o Wikipedia, siga os padrões de formatação da Wikipedia, tá? Então, a gente chama isso de normas de estilo. Conforme você lê os verbetes da Wikipedia, você pode perceber que eles têm uma estrutura muito semelhante, né? Então, sempre tem o título do verbete, existe uma sessão introdutória, né? Com, enfim, um, dois parágrafos um pouquinho mais longos, às vezes um pouquinho mais curtinho, dependendo do assunto. No cantinho, a gente tem o que a gente chama de infocaixa. Então, é um local onde a gente resume algumas informações que serão encontradas dentro daquele verbete. Embaixo, a gente tem as sessões. Às vezes, essas sessões têm algumas sub-sessões. Embaixo, a gente costuma ter as referências e categorias. E essa é a formatação básica de um verbete da Wikipedia, tá? Então, só tomar um cuidado com a forma como vocês formatam, tá bom? A sua contribuição, né? Então, uma boa dica é sempre pegar algum verbete que já existe dentro da Wikipedia e usar como referência conforme vocês forem construir isso, tá bom? Para a gente ter, enfim, um grau de diagramação, digamos assim, bastante semelhante, tá? O segundo ponto aqui é muito importante, tá? Então, é a questão da verificabilidade dentro da Wikipedia. A gente costuma dizer que o verbete é sempre tão bom quanto as fontes que são usadas ali dentro e que tudo deve ser referenciado. Então, todo o bloco de informação que vocês forem adicionar nos verbetes de hoje, vocês têm que associar com alguma referência confiável, tá? Então, perguntar, ah, a Wikipedia é ou não é confiável? Então, essa é uma pergunta um pouco boba, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que se atentar é para qual referência que está sendo usada ali dentro, né? Então, como que a gente faz uma seleção de uma fonte confiável, né? Então, acho que essa que acaba sendo a principal questão, né? Então, sempre tome muito cuidado com isso e a dica aqui nesse ponto é a cada bloco de informação que você inserir coloque sempre uma referência confiável associada, tá? Que aí vocês não vão enfrentar nenhum tipo de problema dentro da Wikipedia, tá? Ou pelo menos vocês vão evitar vários problemas, tá? Se vocês já tiverem desde o começo essa boa prática. No fim das contas, editar a Wikipedia acaba sendo um exercício de pesquisa. Isso é muito legal. Tanto que é por isso que a Wikipedia é muito utilizada em programas de educação, né? Porque ensina estudantes a entenderem as diferenças, né? Do grau de confiabilidade de fontes. Entender como que você faz uma referência. Como que você sintetiza, né? Uma informação que você deu em alguma fonte para você colocar numa linguagem que ela, enfim, tem um grau de formalidade mas que ao mesmo tempo ela é acessível, né? Que é o caso da nossa enciclopédia. Então, enfim, tudo isso para dizer, então, que a verificabilidade acaba sendo um dos pilares do... Tem pesquisa inédita, tá? Então, cuidado com as fontes que vocês vão colocar ali dentro. Então, as fontes não podem ser, por exemplo, as vozes da sua cabeça. Você precisa sempre buscar, então, uma fonte terceira, né? Então, fontes secundárias e fontes terciárias são as mais ideais para você colaborar positivamente com a Wikipedia, tá? Então, por exemplo, não vale colocar dentro da Wikipedia um levantamento que você fez individualmente, sei lá, sobre a população do seu bairro, né? Então, qual que é o lastro que isso tem, né? Então, isso precisa ter um grau de referenciação, né? Um grau de confiabilidade um pouco maior do que isso, tá bom? E aí, aqui, um outro ponto importante também é a questão da imparcialidade. Então, sempre lembrar que a enciclopédia não é o espaço para opiniões pessoais, né? Então, vocês não vão encontrar um texto escrito em primeira pessoa, vocês não vão encontrar a opinião do editor ali dentro. Então, o espaço do verbete não é para isso, tá? E toda informação que é adicionada ali dentro tem que ser, então, a opinião do especialista, tá? Então, a linguagem enciclopédica também ela não é difícil, né? Ela não é algo muito rebuscado, é algo que é acessível, que lembra um pouco até a linguagem jornalística, tá? Então, tá aí uma dica para vocês, tá? Então, sempre tomar cuidado com a imparcialidade na hora da sua escrita e lembrando que a gente está construindo coletivamente aqui uma enciclopédia, tá? E aí, então, vamos começar? Eu vou mostrar para vocês agora como que está a página do nosso evento. Vou fazer uma edição aqui para vocês acompanharem e entenderem exatamente quais são esses mecanismos, onde estão os botões de edição. Eu vou mostrar alguns recursos também que a gente disponibilizou para vocês para facilitar esse processo, tá? Então, vocês me acompanhando aqui. Essa é a página do nosso evento de hoje. Vocês vejam, estamos aqui dentro da Wikipédia mesmo. Só que a gente está numa página de evento, tá bom? Então, a gente está no que a gente não chama de domínio principal. As coisas que estão dentro do domínio principal são as páginas de verbetes, tá? E aqui dentro da Wikipédia existe toda uma comunidade, né? O Wikimovimento Brasil faz parte dessa comunidade. A gente adora fazer eventos para essa comunidade, trazer mais gente para participar com a gente. Então, esse é um dos eventos que está dentro dessa parte comunitária da Wikipédia, digamos assim, tá? Então, descendo aqui na nossa página do evento, vocês vão ver aqui sobre o nosso evento, né? Então, convido vocês aqui para ler sempre esse textinho que traz bastante contexto. Aqui, então, a nossa programação de hoje, né? Então, a gente começa hoje às 10 da manhã e vai até às 5 da tarde com alguns intervalos aqui no meio. Aqui, o requisito era você levar o seu próprio computador, né? Caso você fosse fazer parte do evento presencial e também já criar uma conta na Wikipédia antes do evento, tá? Para quem está assistindo a gente agora aqui no YouTube, né? Então, você pode criar a sua conta na Wikipédia agora, não tem problema nenhum. É um procedimento bastante simples, tá? Para editar na Wikipédia em português, você precisa ter uma conta com nome de usuário e senha e está tudo tranquilo. Então, para participar da nossa atividade de hoje, né? Então, além de você ter criado o seu usuário, vai ser muito importante que você clique aqui, tá bom? Então, nessa sessão aqui, acompanhamento de resultados, a gente dá essa orientação aqui de você já com o seu login clicar aqui para você se inscrever, né? Então, mostrando para vocês o que é essa ferramenta, né? É o nosso dashboard. Então, aqui a gente consegue acompanhar as edições de vocês e oferecer, então, um suporte maior. A gente consegue rastrear quais são os bebês que vocês estão editando e ter uma noção melhor de qual que é o resultado dessa atividade que a gente está fazendo hoje. Então, por favor, não se esqueçam de clicar aqui, tá bom? Antes de vocês começarem as edições de hoje. Aqui embaixo, a gente deixou também alguns materiais de apoio que vão ajudar bastante vocês nesse processo. Então, eu vou dar um tutorial aqui para vocês, né? Eu vou mostrar onde que está tudo, que vocês vão estar habilitados a começar a contribuir com a Wikipédia. Mas é sempre legal, então, vocês lembrarem que existem outros materiais de apoio caso vocês se esqueçam, né? De alguma coisinha ou tenha alguma dúvida pontual. Isso aqui acaba ajudando bastante. Então, a gente tem uma série de vídeos, tutoriais aqui. Eles são bem curtinhos, né? Então, como criar uma conta na Wikipédia, caso você ainda não tenha feito isso. Como usar a página de testes, como adicionar referências, né? Como inserir imagens do Wikimedia Commons dentro da Wikipédia, né? Então, a gente tem uma listinha bem bacana aqui, bastante prática. Quando vocês clicam aqui, então, a gente tem esses videozinhos. Então, vocês podem sempre ter isso aqui como referência, tá bom? Esses vídeos também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, né? No nosso canal do Wikimovimento Brasil. Vocês podem, então, sempre buscar por lá, tá? E a gente também tem essa broxura Wikipédia de A a Z, que está aqui do lado. Que é um material mais completo, né? E ele é muito legal para quem está se interessando pelo universo da Wikipédia, né? O universo Wikimedia em geral. Então, aqui, a gente tem uma série de conteúdos, né? Explicando o que são as wikis, né? Mostrando também sobre os outros projetos, né? Wikimedia aqui um pouquinho mais em detalhe do que eu mostrei para vocês inicialmente. Falando aqui sobre as licenças Creative Commons, né? Então, esse é um detalhe bastante importante da prática dos projetos Wikimedia. Então, o conteúdo que está aqui dentro, ele é licenciado de forma aberta, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha nessa página aqui, que ela é bastante interessante. Aqui falando sobre o Wikimovimento Brasil, a Fundação Wikimedia. Enfim, aqui é uma sessão mais introdutória. E aqui a gente tem dicas também de edição, tá? Então, aqui a gente também tem várias dicas, né? Para vocês evitarem erros comuns, né? Então, a questão do que são fontes confiáveis, os critérios de notoriedade, né? A gente tem algumas indicações de onde está cada coisa, né? Dentro da Wikipédia. E aqui, então, como que vocês fazem para editar também, né? Então, esse é um material muito legal que vocês sempre podem ter à mão para começar a editar a Wikipédia, tá? E, por último aqui, lembrando que a gente tem também uma política de espaço amigável, né? Para o nosso evento. Vale a pena dar uma lida nesse documento. E aqui, então, na aba de tarefas, a gente vai ter listado, então, a ferramenta de tradução para vocês usarem, caso vocês se interessem em traduzir algum verbete de algum outro idioma. Aqui também, sempre lembrando quais são os critérios de notoriedade associados ao esporte, né? Que pode orientar vocês, caso vocês queiram criar algum verbete. E aqui embaixo, a gente vai deixar disponível para vocês também quais são os verbetes a serem criados e melhorados ao longo dessa nossa atividade, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura da página do evento, tá? Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. É tudo bastante tranquilo, né? E agora, então, eu vou fazer o tutorial de edição para vocês, tá? Então, vocês vejam aqui, né? O que é um verbete um pouco mais completo. Então, aqui temos o verbete dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020. O tema principal do nosso evento de hoje. Ele tá bastante completinho, né? Então, vocês vejam aqui, ele tem essa introdução, tem aqui a infocaixa. Tem aqui, né? Até ligações para outros verbetes, né? Um pouco mais completo sobre essa sessão aqui. A gente tem imagens. Enfim, então, esse é um verbete que tá bastante completo, né? Tem até aqui essa tabelinha para a gente ter essas outras informações, né? Então, esse é um verbete que, enfim, pode inspirar a gente. Mas lembrando que o objetivo não é deixar um verbete tão completo nesse ponto durante uma editatona, né? Vocês podem, enfim, buscar algum tipo de inspiração numa estrutura de um verbete que tá completo. O que eu vou editar aqui para vocês é um verbete do atleta Gabriel Bandeira. Então, ao contrário do verbete que a gente acabou de ver, esse daqui é um verbete que começou agora, né? Então, ele tá bem curtinho ainda. Ainda tem várias coisas que a gente pode inserir aqui dentro. Então, aqui nessa parte de introdução, a gente tem apenas a informação de que ele é um nadador paralímpico brasileiro. Só data e local de nascimento. E aqui, então, a gente tem um início, né? Da biografia desse atleta, já com algumas referências, ligações externas. E aqui a infocaixa. E notem que o verbete do Gabriel Bandeira já tem o verbete na Wikipedia em inglês também. Então, tá tendo uma visibilidade bacana, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz para editar? Então, o primeiro passo é a gente fazer o login, né? Então, aqui nessa interface, você clica aqui nos três pontinhos e clica para entrar. Aqui eu vou colocar o meu usuário de edição. Então, pronto. Já fiz aqui o meu login. Já estou habilitada a começar a editar. Vejam aqui, então. Erick Asilini. Esse é o meu nome de usuário. Se vocês quiserem, vocês podem criar um usuário com nome mais criativo. Não precisa ser o seu nome direitinho, tá? Enfim. Então, vamos lá. Agora, a gente vê que aqui a gente tem essa aba de editar, editar código fonte e ver histórico, tá? Então, a partir do momento que eu clico aqui em editar, então, aqui me apareceram outros botõezinhos, né? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, se vocês forem ver no cursor, né? Eu já consigo editar direto no corpo aqui do verbete. Tem vários botõezinhos aqui que me ajudam a fazer isso também. Isso é o que a gente chama de editor visual, tá? Para quem quiser conhecer, aqui a gente tem editar código fonte. Editar código fonte é editar esse mesmo verbete, tá? Só que ele tem uns códigos que lembram um pouquinho um HTML, tá? Então, isso daqui eu recomendo para quem já está um pouco mais experiente de Wikipédia, né? Para quem já começou a fuçar aqui dentro. Mas vejam, não é nada complicado também, tá? Então, eu sempre gosto de mostrar que existe essa outra interface de edição que pode ser interessante para vocês que estão participando aqui. Mas vamos lá, então. Aqui a gente tem o botão de parágrafo. Então, aqui você pode colocar o cabeçalho, né? Para começar uma nova sessão. Dependendo do que você está escrevendo, vale a pena colocar um subtítulo, tá? E aí você vai fazer da hierarquia dos títulos. Você pode usar esse botão aqui para negrito e itálico. Você pode usar esse botão aqui que tem uma correntinha para fazer uma hiperligação. Então, sempre perguntam para a gente, né? Quando a gente está dando os tutoriais. Ah, porque eu queria deixar os links azuis, né? Fazer referência para um outro verbete, né? Então, aqui nesse caso, a gente consegue fazer a partir desse botão, tá bom? Então, a única coisa é você selecionar o termo que você quer, né? Então, por exemplo, aqui 2020, né? Supondo que isso é algo que seja interessante. Então, você seleciona aqui 2020. Clica aqui no botãozinho de correntinha. E aí ele vai me apresentar essa pesquisa, né? Então, você seleciona qual 2020 que você está querendo deixar aqui de hiperligação. Então, aqui 2020, o ano. Então, você pode clicar aqui e pronto. Então, 2020 acabou virando uma hiperligação, tá? Aqui, a gente tem o botão citar, que é por onde a gente vai inserir as nossas referências. Então, esse botão é bastante importante. Aqui a gente consegue deixar listas com marcadores, né? Listas numeradas. Aqui a gente consegue inserir imagens, né? Então, isso daqui é bastante importante para vocês que querem colocar imagens que estejam disponíveis no Wikimedia Commons, tá? Então, aqui você pode procurar pela imagem que você quer, né? E aí você pode fazer isso, então. Então, agora eu vou fazer aqui a edição para vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem uma biografia bastante simples. E a gente começa, na verdade, fazendo uma pesquisa, tá? Então, antes de começar a editar o próprio verbete, né? A gente pesquisa qualquer informação que a gente quer colocar aqui. E a gente procura em fontes confiáveis, tá? Então, o que é uma fonte confiável, né? Então, jornais, né? Então, portais de referência, estudos acadêmicos, né? Então, tudo isso acaba valendo e bastante aqui para a Wikipédia, né? Sites especializados também, né? E aqui, por exemplo, de hoje, eu me deparei com essa notícia aqui do El País, falando os medalhistas do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. E aqui tem uma informação muito legal, falando sobre o nosso atleta, né? Então, aqui fala sobre o Gabriel Bandeira e mostra que ele marcou um novo recorde, né? Ao longo dessa prova. Então, com as minhas próprias palavras, eu consigo colocar essa informação aqui dentro, complementando o que já está aqui, né? Então, aqui a gente já tem essa frase, né? Dizendo, ele competiu nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, onde conquistou a medalha de ouro ao se consagrar campeão na prova de 100 metros borboleta na classe S14. E aqui, então, a sua devida referência, tá? E aí, aqui, com as minhas próprias palavras, eu consigo complementar a informação. Então, aqui, eu já escrevi aqui. O atleta marcou um novo recorde na modalidade ao concluir a prova em 54 segundos, né? Superando a marca de 56 do recordista anterior, o britânico Chris Dunn, tá? Ok. Então, aqui, eu observei que existia essa informação que ainda não estava no verbete do nosso atleta. Eu peguei essa informação de uma fonte que é confiável. E agora, eu preciso fazer, então, a referência a essa fonte, tá? Então, eu volto aqui no botão Citar. E aqui, ele me dá algumas possibilidades. Então, aqui, eu posso fazer de forma automática. Eu posso fazer de forma manual. E eu posso reutilizar alguma fonte, tá? Então, aqui, na forma automática, é só eu vir na minha fonte, copiar o link. Colar aqui nessa caixinha. E pedir para gerar. E aí, aqui, olha só que bonitinho, ele já me gera, então, essa referência formatada. E eu clico aqui para inserir. E pronto. A partir do momento que eu colocar para publicar a alteração, isso vai me aparecer listado aqui como referência, tá? Mas eu vou apagar aqui para mostrar para vocês uma outra forma, tá? Então, quando a gente vai aqui no formato manual, você pode escolher também qual que é o tipo de referência. E por que que existe essa forma manual, né? Então, às vezes, a gente não consegue gerar automaticamente. Então, aqui, automaticamente, normalmente dá para a gente colocar uma URL, um DOI, um ISBN, enfim. Da forma manual, a gente consegue inserir também PDFs. Então, algumas teses, alguns artigos acadêmicos, enfim. A gente não consegue de forma automática, mas a gente sempre consegue de forma manual. O mesmo serve para livro, né? Periódicos, enfim. E aí, aqui, no caso, a gente iria em sítio na internet. E aí, aqui, a gente vai preenchendo esses campos a fim de, então, completar a nossa referência, tá? Então, deixa eu vir aqui. E, por último, a gente tem a opção de reutilizar também. Então, em vários trechos, né, do mesmo verbete, a gente pode usar a mesma referência, né? Então, se você pegou uma informação que, numa mesma fonte, né, que cabe numa seção que está lá no começo do verbete, e, ao mesmo tempo, ela serve também para uma seção que já está mais para o fim, então, você faz a referência nesses dois pontos, tá? E aí, você pode usar o botão reutilizar aqui, para você, enfim, não ficar duplicando referências, né? Enfim, garantir que você vai estar sempre mencionando o mesmo ponto. Então, é só clicar aqui em reutilizar, identificar qual que você quer, né? Clica e pronto. E aí, já vai aparecer para você. No caso, a gente vai fazer aqui da forma automática mesmo, né? Como eu já tinha feito para vocês verem. Está aqui direitinho. Eu clico para inserir. E pronto. Fiz uma contribuição para a Wikipedia, né? Então, só retomando aqui. Primeiro, eu identifiquei um verbete que seria do meu interesse de contribuir. Eu fiz uma pesquisa. Dentro dessa pesquisa, né? Dentro aqui da própria internet, né? Não foi nem nada muito rebuscado, né? Eu já consegui identificar uma informação que faltava na biografia do nosso atleta, né? Do Gabriel Bandeira, aqui. Uma informação que é relevante para quem vai acessar esse verbete. Eu reescrevi com as minhas próprias palavras. Isso é muito importante, porque não pode ter plágio dentro da Wikipedia, né? Então, não vale copiar e colar. Reescrevi, então, aqui com as minhas próprias palavras. Tive esse cuidado, né? De associar a referência, né? De onde eu tirei essa informação. E pronto. Contribui com a Wikipedia. E aí, para gravar isso, né? Para isso ficar salvo, eu clico aqui em publicar alterações. Aí, aqui. Vai me pular essa caixinha, né? Pedindo um resumo da minha edição. Então, aqui é legal porque eu posso falar o que eu fiz, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com algum... Sei lá, melhorando a formatação, né? Então, dá para deixar isso escrito aqui. Se eu estou trabalhando com alguma coisa específica, né? Dentro da biografia, dá para deixar isso aqui também dentro do resumo, né? Aqui, no caso, eu posso colocar adicionando informação sobre recorde. Pode ser isso, tá? E aí, eu coloco aqui, então, para publicar alterações. E aí, pronto. Vocês viram, então, que ele me deu o sinalzinho de que foi publicado. Então, aqui, ó. Eu já não... Eu estou no modo de leitura, né? A minha informação foi inserida. A referência está aqui. Está aqui embaixo também. Está tudo bonitinho. E aí, aqui, a gente tem esse botão ver histórico, né? Então, aqui, a gente pode ver todo mundo que já contribuiu com esse verbete. Esse é um verbete bastante recente, que foi criado ontem, né? No dia 25 de agosto. Apenas dois editores contribuíram com ele. E agora, eu aqui, Ericka Zellini, né? Meu nome de usuário. Sou a terceira contribuidora. E aqui, então, tem o resumo da minha contribuição, né? Então, isso fica marcado aqui no histórico. E por que é legal a gente ver o histórico, né? Primeiro, porque a gente vê que existe uma vida ativa aqui dentro da Wikipédia, né? Então, as coisas não simplesmente surgem, mas existem pessoas que fazem isso, né? Que estão ligadas, enfim, nesses assuntos de interesse público e que querem contribuir. E que você pode se juntar a elas, né? Assincronicamente também dá para fazer isso, tá? Então, aqui, a gente consegue perceber que existe uma comunidade. Segundo, que a gente nunca perde nada dentro de uma Wiki, né? Então, se você, enfim, estiver com receio e tudo mais, né? A recomendação é que você use a sua página de testes, né? Mas, enfim, se você fizer algum erro grosseiro, alguma coisa assim, ou algum errinho também, sempre dá para a gente voltar atrás, né? Então, haja consibilidade dentro da Wikipédia, né? Não vandalize a Wikipédia, que é o que a gente diz, né? Então, se atente sempre às regrinhas básicas, aos preceitos, aos valores da Wikipédia. Tenha essas boas práticas, né? Mas, se por acaso você cometer algum erro, alguma coisinha acontecer, não precisa se estressar também, porque não é o fim do mundo, tá bom? Sempre tem como a gente reverter alguma coisa, tá bom? Ou editar por cima, e tá tudo certo, porque essa é a dinâmica dentro da Wikipédia, tá? É um espaço colaborativo, né? Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso tutorial. Vocês percebam que é bastante simples, né? Não tem muito segredo. E eu espero, então, que aqueles tutoriais também que eu deixei na página do nosso evento, né? Aqui, que eles sejam de utilidade para vocês, tá? Normalmente, eles ajudam bastante. E é isso, né? A gente tem também aqui a nossa Wikipédia de A a Z. E desejo para vocês todos um ótimo evento. Espero ver muito em breve aqui o resultado dessa atividade. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. e até a próxima. Obrigado.